Incrível como o cheiro transporta a gente. Toca? Eu não toco, mas... Aqui, ó. É, era uma fase bonita, né? É. Você vai colocar mesmo? Colocar as cartas do livro. Cadê você que não está comigo? Não vê-me sozinha na rua. Eu corro, perigo, me perco. Me perco, me perco, me perco. É, é, é. Tá, é. Não, você é meio autobiográfico, então. Não. É, sou eu que vou escolher o final. Obrigado.